Na água eu sou menina, na água eu sou mimosa Na terra eu sou mulher, no apangeu eu sou gostosa Com uma cor beijei marido, mas não fique triste não Porque eu cuidei do seu marido e foi maior satisfação Ai, que bom, foi maior satisfação Ai, que bom, foi maior satisfação O sol foi sua boca, minha boca foi a lua No eclipse do amor, só faltou cair a chuva Só quebra baraco e não tem moleza não Fude bem no seu marido e nunca mais ouve o refrão Ai, que bom, foi maior satisfação 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 Na água eu sou menina, na água eu sou mimosa Na terra eu sou mulher, no apangeu eu sou gostora Tu macou, beijei marido, mas não fique triste não Porque cuidei do seu marido e foi maior satisfação Ai, que bom, foi maior satisfação Ai, que bom, foi maior satisfação O sol foi sua boca, minha boca foi a lua No eclipse do amor, só faltou cair a chuva Só quebrei barraco e não tem moleza não Cuidei do seu marido e nunca mais ouviu o refrão Ai, que bom, foi maior satisfação 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 Legenda por Sônia Ruberti